E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí, ao vivo. Você pode assistir ao vivo, todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã, lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas, aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu, abençoe todos vocês e boa live para você. E vamos lá para as questões de 2021. Então, questão 21. Já fizemos até a 20. Então, 21. Agora está certo, né? Inep 2021. Questão 21. Um homem com 58 anos de idade foi atendido em ambulatório de hospital secundário. Relatava sangramento de mucosa. Sangramento de mucosa. Não. Sangramento e muco nas fezes. Referia também a alteração do hábito intestinal, com aumento do número de evacuações há cinco meses. O exame físico geral não apresentava particularidades e o toque retal evidenciou tumoração na parede posterior do reto, de 7 centímetros aproximadamente, acima da borda anal. Com base nos dados apresentados, a alternativa correta sobre o exame necessário para definir a conduta a ser seguida é letra A, uticinografia endorretal. B, ressonância nuclear magnética endorretal. Letra C, enema baritado com duplo contraste. Letra D, colonoscopia com biópsia. Essa daí, meu amigo, é mais fácil. Eu não sei nem o que dizer, né? Porque se você vê um câncer, um tumor, lá no colo do paciente, o que você vai fazer? Um tumor em qualquer lugar, a primeira coisa que se faz é biópsia, né? E como é que eu vou fazer a biópsia? Por ultrassonografia de GT1, né? Vou fazer a biópsia por colonoscopia. Já observa as características da lesão e já retiro uma amostra para fazer a biópsia. Então, resposta, uma amostra fazendo a biópsia na amostra, né? Letra D, faço a biópsia do tumor para fazer a análise, né? A biópsia é a retirada do pedaço. Então, vou retirar o pedaço por biópsia e vou fazer a análise. Resposta, letra D, 21. Letra D. Fácil, né? Essa foi fácil demais. 22. Um homem com 42 anos de idade foi operado em hospital secundário com quadro de apendicite aguda com necrose e abscesso em apêndice retrocecal. Então, tem necrose e abscesso. Sendo realizada apendicectomia e drenagem do abscesso por incisão mediana infraumbilical. No terceiro dia de pós-operatório, começou a apresentar picos diários de aumento da temperatura axilar, 38,5 graus, apesar dos antibióticos prescritos. ceftraxone metronidazol, amplo espectro. Tá certo. Então, ele tem febre três dias depois, mesmo tendo antibiótico de amplo espectro. A incisão encontra-se em bom aspecto, então não é por causa da ferida cirúrgica. Foram encontrados 15.200 leucócitos por milímetro cúbico, tem leucocitose e alteração da contagem diferencial dos leucócitos com 5% de bastões no sangue periférico. Então, tem desvio à esquerda. Então, uma infecção bacteriana causada aí nesse paciente. A ferida tá normal. A proteína C reativa tá aumentada e relata dor. Então, tem inflamação. Ao tentar fletir a coxa direita e o examinador exercia discreta pressão contrária ao movimento. E isso daí é um sinal de apendicite. Também, né? Geralmente, de abscesso retrocecal. Então, o abscesso, ainda existe possibilidade aqui de existir um abscesso. Como não tem mais apêndice, então não tem apêndice. Então, ele tem uma dor causada por alguma coisa que tem lá, retrocecal, que tá causando uma infecção. Isso, possivelmente, é um abscesso que ainda tem lá. A ausculta pulmonar era normal e os ruídos hidráneos estavam presentes. Com base... A ausculta pulmonar normal, os ruídos hidráneos estavam presentes, normal. Então, o intestino dele tá normal. Mais uma coisa que corrobora com a nossa hipótese. Que ele ainda tem uma infecção e, possivelmente, um abscesso. Com base nos dados apresentados, qual é a alternativa correta sobre a conduta? Isso não é uma peritonite. Isso não é uma peritonite, na minha opinião, porque o paciente tem o intestino normal, funcionando normal. Não tem abdômen em tábua, nada disso. Solicitar radiografia de abdômen em pé e sentado e deitado? Não. Solicitar radiografia... Perfuração? Teve uma perfuração? Não. Não teve abdômen agudo perfurativo, né? Letra A tá errado. Letra B. Substituir os antibióticos prescritos? Já está com antibiótico de amplo espectro. Não faz sentido. Letra B. Letra C. Manter os antibióticos prescritos e avaliar novos exames após 24 horas? Aí o paciente já morreu, né? Após 24 horas, não faz sentido também. Letra C tá errado. Solicitar tomografia como toda necessidade do abdômen pra ver o que aconteceu. Eu não sei. Existem possibilidades diagnósticas. Eu sei que tem alguma coisa que quando... Que não é o apêndice mais, porque já foi retirado o apêndice. E quando eu faço uma manobra, eu acho que é a manobra de Lapinski, essa daí. Não lembro o nome. Os nomes não importam. Mas o paciente faz a elevação e eu faço contra a resistência. Eu acho, se não me engano, que é a manobra de Lapinski. Não lembro, tá? O nome das manobras, eu acho que é demais. Deixa eu ver aqui. Lapinski. Sinal de Lapinski. Dura a compressão da fossa ilíquida enquanto eleva o membro inferior direito esticado. Não, não é não. Dura a compressão da fossa ilíquida enquanto se eleva o membro inferior... Ah, certo. Elevação do membro e a compressão, né? Não é. Então, não é de Lapinski. Pelo menos não tá aparecendo o que é. Sinal de Lapinski. Eu pensei que era de Lapinski esse. Então, mas é ok. Não lembro do nome da manobra. Mas levanta a perna e eu faço contra a resistência. Aí, beleza. Aí esse paciente, ele sente dor. Então, isso normalmente acontece quando o paciente tem um apendicite retrocecal. Mas o apendicite já foi retirado. Então, pode ser que seja um abscesso. Eu não sei. Por isso, devo fazer uma tomografia computadorizada de abdômen pra verificar aí isso daí. Sinal do obturador é quando ele flexiona o joelho, tá? Ele levanta a perna flexionando o joelho e aí ele sente dor. Aí eu faço rotação interna. Isso não é sinal do obturador. E o de Pessoas é quando você faz a abdução e a posteriorização da perna, né? Então, esse é o de Pessoas. Esse daqui não é nem Pessoas nem obturador. Esse aqui levanta a perna e faz contra a resistência. Então, isso aqui não é... Não é isso, não. Mas, de qualquer forma, solicitar tomografia computadorizada de abdômen. Resposta é letra D. Certo, meus amiguinhos. Letra D. Letra D. 23. Mulher de 40 anos relata a queda da própria altura após tropeçar na calçada e cair para a frente com as suas mãos espalmadas com hiperextensão do punho. No momento, se queixa de dor em região dorsal e radial do punho. Ao exame, presença de leve edema próximo ao processo estilóide do rádio. Sem deformidade evidente do punho. Olha, não tem deformidade. Isso é importante demais. Sem deformidade evidente do punho. E ele tem, ó, edema próximo ao processo estilóide do rádio sem deformidade evidente do punho. Isso é muito importante o que ele está dizendo aqui. Refere dor à palpação do punho pouco abaixo da prega palmar na direção do eixo longo do polegar. Na direção do eixo longo do polegar na tabaqueira anatômica. Oi. Está aqui. A dor está aqui. Nessa região aqui. Abaixo do polegar. Não é aqui. E não tem deformidade do punho. Por que isso é importante? Vamos ver. A gente tem algumas aqui, né? Olha aqui. O que acontece? Tipos de fraturas. Primeiro eu tenho fratura de coles. Essas três aqui elas têm deformidade, tá? Elas vão ter deslocamento do rádio aí pra algum lugar. Então, rompe o osso e aí ele vai a mão fica como se fosse um garfo. Ela vai pra cima. A deformidade leva a mão pra cima. A de Smith ela rompe e leva a mão pra baixo. Então, a mão fica pra baixo. Uma fica pra cima e a outra fica pra baixo. Aqui, ó. De coles. Tá? Então, quebra assim e o osso ele vai pra cima. Aqui quebra e veja, a mão espalmada é a de coles. E aí, a mão, a parte dorsal da mão quando bate é a de Smith. Veja que nas duas o osso ele mobiliza e a mão fica com deformidade. Nessa que a gente viu não tem deformidade. Na de Barton e Barton invertido também existe deformidade. Essas duas aqui de coles e de Smith perceba que elas não são intraarticulares elas são extraarticulares. Elas não rompem a articulação. Já essa daqui não, ó. Ela é de Barton ela é intraarticular. Tá vendo aí, ó? É uma fratura de rádio distal mas ela é intraarticular. Todas essas coles, Smith e Barton elas têm deformidade. Elas movimentam a mão pra algum canto porque elas têm fratura do osso. Beleza. Qual é qual então não tem imobilidade? Qual não tem essa deformidade? A fratura de escafoide, né? Ela dá uma dor no punho na tabaqueira anatômica justamente na região que ele tá e é por causa da queda com a mão espalmada. Então a gente tem possibilidades de fratura com a mão espalmada. Uma delas é a de coles por exemplo e a de da fratura de escafoide que as duas são com a mão espalmada bate. Uma rompe a porção distal extraarticular do rádio e a outra rompe o osso escafoide. Então a escafoide então todas vão ter dor no punho umas vão ter deformidade a de coles Barton Smith elas têm deformidade pra cima ou pra baixo pra dorsal ou pra palmar e a de escafoide não tem deformidade porque o osso ele tá dentro do metacarpo né então não vai ter deformidade então beleza vamos ver aqui ela teve com a mão espalmada ao exame apresenta leve edema próximo ao processo estiloide do rádio justamente na região da tabaqueira anatômica sem deformidade evidente do punho não tem deformidade do punho já leva a gente a pensar em uma tem dor na palpação do punho pouco abaixo da prega palmar na direção do eixo longo do polegar justamente aí na tabaqueira anatômica e dentro das alterações abaixo qual é? fratura de escafoide por quê? fratura de colis ele tem deformidade e de barton e de smith eles tem deformidade é da parte distal do rádio a de barton é a intraarticular se fosse uma dessas três ele diria que tinha deformidade e ia possivelmente mostrar pra gente uma radiografia pra que a gente pudesse visualizar onde está a lesão se era intra ou extraarticular pra que eu pudesse dar o diagnóstico não tem como dar o diagnóstico diferencial dessas a não ser ter o diagnóstico presuntivo a mesma coisa aqui aqui eu posso fazer o diagnóstico presuntivo mas o mais correto era pedir uma radiografia de punho pra poder verificar onde está a lesão de qualquer forma as características aqui na tabaqueira anatômica sem deformidade levam a gente a pensar ter uma hipótese diagnóstica de fratura de escafoide pode estar errado? pode a gente vai ver quando a gente fizer a radiografia mas o mais provável é que seja uma fratura de escafoide porque é justamente a fratura que dá quando a gente cai com a mão espalmada ortopedistas fizeram essa revalida né? várias questões de ortopedia então a gente falou aqui fácil fácil 24 uma mulher de 61 anos de idade acompanhada pela filha foi atendida em ambulatório do hospital secundário referindo ter apresentado dor no hipocôndio direito e vômitos por 3 dias a 30 dias então ela tem dor no hipocôndio direito relatava fazer uso de metformina 500mg duas vezes por dia e atenolol 50mg por dia trouxe ultrassonografia que descrevia vesícula biliar com paredes discretamente espessadas e presença de coleritíase então ela tem coleritíase tá? temos que fazer a cirurgia pra retirada da vesícula os exames laboratoriais evidenciaram glicemia de 120 tá aumentada a glicemia creatinina então ela tem pré-diabetes né? não é diabetes ainda porque é mais de 126 preciso de outro exame pra poder diagnosticar também então possivelmente vai ter uma pré-diabetes eu tenho que pedir uma hemoglobina glicada ou repetir a glicemia em jejum aqui pra verificar mas eu como aliás desculpa como ela já tem uso de metformina ela já é diabética né? então ela é diabética e está descontrolada tá dentro da meta terapêutica que é de 130 140 também não tem não está tão alterada assim mas tem sim a glicemia alterada está dentro da meta a meta pra diabética é 130 140 de glicemia depende da literatura que você lê mas está dentro da meta não tem nenhum problema não vamos aí regular o tratamento melhorar creatinina 0,99 tá normal leucócitos estão normais não apresentava alteração na contagem diferencial de leucócitos e ao exame físico o abdômen estava flácido não relatava dor a palpação então quando eu fiz o exame físico não tinha problema não não tinha nem dor pressão arterial está um pouquinho aumentada 140 por 80 temperatura axilar de 36,5 com base nos dados apresentados com alternativa apresenta a orientação correta a paciente e a filha sobre a conduta a ser seguida essa aqui é a pegadinha indicar tratamento operatório se apresentar dor novamente não tratamento operatório tem que ser indicado tá tem que ser indicado porque ela já é sintomática o negócio é é de urgência ou é ambulatorial então eu tenho que indicar porque já está sintomática tratar as doenças clínicas e realizar controle com ultrassonografia anual não não vou poder acompanhar acompanhe em pacientes que são assintomáticos não os que tem colalitíase sintomática que já tem dor em hipocondireito então letra B também não encaminhar ao pronto-socorro para tratamento operatório não precisa ser de urgência então não vou encaminhar para o pronto-socorro o que eu vou fazer é indicar o tratamento operatório eletivo o paciente que vai escolher não preciso fazer ainda o tratamento cirúrgico de emergência não de urgência vai ser o tratamento eletivo agora compensar melhor a glicemia indicar o tratamento operatório eletivo letra D tá certo perfeito resposta letra D 25 mulher de 51 anos de menopausa a 3 anos com queixa de sangramento uterino recorrente em pequena quantidade a 3 meses na maioria das vezes os episódios de sangramento iniciam durante ou após as relações sexuais a paciente é diabética e faz uso de insulina traz dois resultados normais de exames sintopatológicos do colo uterino realizados nos últimos 2 anos sendo o último a 9 meses exame físico estado geral bom hemorinamicamento estável norma ocorada e ao exame especular visualiza-se lesão de aspecto polipoide de aproximadamente 2 centímetros se exteriorizando pelo orifício externo do colo uterino não sendo possível visualizar a lesão em toda a sua extensão então eu tenho um pólipo que está se exteriorizando qual seria a conduta aí? a conduta é fazer uma esteroscopia e uma polipectomia né? então essa é a conduta conduta de cara é solicitar a esteroscopia diagnóstica tá certo letra B realizar exérise imediata da lesão com pinça? não porque podem ter outros pólipos também né? então como você quando ele está como ele está se exteriorizando eu já sei que tem o pólipo então eu poderia pedir uma uma ultrassonografia transvaginal pra poder visualizar o útero? eu poderia mas eu teria que fazer já vi o pólipo já sei que tem pólipo sim ou sim eu tenho que fazer uma esteroscopia pra poder retirar o pólipo e fazer a análise anatomopatológica realizar eletrocauterização da lesão? não iniciar tratamento com solução de ácido tricloroacético? também não resposta letra A 25 letra A certíssimo certíssimo é isso aí fácil meu amigo fácil lembrando que no revalida na prova prática dificilmente você vai ter que fazer isso daí o que foi mostrado nessa questão porque o que acontece lá no revalida a gente é o médico na UBS em alguns casos ele aparece como médico na avaliação secundária sim às vezes sim mas esse daqui não da vez que apareceu sangramento foi em 2020 a prova de 2020 que foi feita em 2021 não apareceu desse jeito apareceu pra você sendo o médico na UPA e você identificando sangramento disfuncional não tinha ecografia não tinha esteroscopia e o que você tem que fazer era estabilizar a paciente e encaminhar pra maternidade tá encaminhar pro ginecologista pra ela fazer o diagnóstico lá então veja na vida real é assim na prova teórica você é o médico especialista muitas vezes e na prova prática você é o generalista na maioria das vezes então sempre observe onde você está certo sempre observe onde você está pra que você possa dar a conduta quando ele não diz então supostamente você tem todos os recursos possíveis então você não está nem na UPA nem na UBS como é o caso aqui com que sangramento terino recorrente pequeno quadrado na maioria das vezes episódio de sangramento iniciado durante as relações é que faz a paciente diabética e faz o insulina traz dois resultados normais então você aqui é o ginecologista nessa questão né porque essa paciente ela chegou pra resolver o problema então você é o ginecologista o médico da UBS não resolve esse problema na UBS não existe esteroscopia pra você fazer então aqui você é um médico na especialista pra poder e na vida a gente nunca é o especialista na maioria das vezes porque eu sou especialista de uma área e não sou especialista de todas as outras áreas ou então eu sou simplesmente generalista então geralmente você não vai ser especialista naquela área que estão fazendo a pergunta pra você pode ser até que você já tenha residência mas possivelmente não será de todas as áreas impossível você ter especialidade em todas as áreas então o que você vai fazer é se colocar no lugar do caso que ele está propondo pra você e quando a gente estuda na faculdade nós estudamos como se fosse como se nós fôssemos especialistas em todas as áreas que está errado quando a gente vai fazer a prova prática a gente sofre por causa disso 26 um paciente do sexo masculino de 3 anos de idade é levado a serviço de emergência em decorrência de febre e exantema há 7 dias febre e exantema 3 anos é uma doença exantemática mãe relata que a febre é diária e chega a 39 graus o exantema surgiu há 2 dias decorrente de febre e exantema há 7 dias devia dizer de febre exantema foi há 2 dias o paciente já passou por outro serviço de emergência sem conseguir fechar o diagnóstico nega doenças prévias desenvolvimento normal para a idade ao exame mostra-se irregular estado geral descorado febril acionótico e hidratado presença de exantema maculopabular edema hiperemia de mãos e pés edema hiperemia de mãos e pés difícil isso aí acontecer em todas as patologias já não penso nem sarampo nem rubéola nem varicela que não tem edema hiperemia de mãos e pés tem nada a ver racha em troco hiperinho isso aí pode ter em todos bem como hiperemia agora hiperemia conjuntival bilateral eu já vou pensar em kawasaki já aqui febre mais de 5 dias aí o que eu vou esperar mais tem uma linfonodomegalia adenomegalia ele tem fissura nos lábios língua inframboesa o edema nas mãos e pés eu já tenho então se tem esses outros sinais aí eu vou pensar nisso daí vamos ver aqui conjunto evite como a gente já viu cavidade oral revela fissuras em lábios pronto já foi a linfonodomegalia cervical oh meu deus unilateral direita com 2 cm de diâmetro aparelho cardiovascular respiratório abdômen sem anormalidade desconsiderando a história acima descrito assina a alternativa que contém o tratamento indicado então o tratamento pra kawasaki é imunoglobulina endovenosa eu vou internar o paciente dou imunoglobulina endovenosa e dou aspirina pra ele então imunoglobulina venosa a letra A tá certo antibiótico terapia tá errado plasma férase tá errado anti-inflamatório não-histórdoba tá errado porque tem que ser aspirina e não qualquer ainda tá tratamento é com aspirina então a resposta é letra A 26 letra A menino fácil demais oh meu deus 27 um homem de 23 anos de idade membro de um grupo de ó membro de um grupo de usuários de droga membro de um grupo de usuário usuários de drogas ilícitas injetáveis então ele é usuário de drogas comparece a consulta no ambulatório injetáveis de clínica médica com relato de óleos amarelados e urina cor de mate se ele falou que era usuário de drogas injetáveis e falou que tem icterícia ó icterícia e urina cor de mate né isso daí tem que ter relação ele não fala nada de forma aleatória então o que é que o que é que causaria icterícia que seria num paciente usuário de drogas injetáveis aí você tem que pensar tem que ser alguma infecção não é porque o que que ele vai ter com câncer uma que mais tem que ser alguma infecção então vamos ver qual infecção pode ser segundo informa seu quadro clínico iniciou-se a cerca de 12 dias com mal-estar febre coriza e mialgias dois dias após observou digeuzia e anosmia além de diarreia aí o que covid procurou unidade de pronto atendimento sendo agendada pesquisa para covid e foi realizada no quinto dia de evolução da doença com resultado negativo então não tem covid passou a apresentar também dor abdominal especialmente em hipocôndio direito ó dor em hipocôndio direito que gera icterícia e causada por drogas então tá afetando o fígado tá afetando alguma coisa que é alguma hepatite agora hepatite pelo que tem que ser alguma infecção aguda passou a apresentar também dor abdominal beleza e fadiga vespertina há dois dias observou que suas escleras ficam amareladas e a sua urina assumiu o aspecto sugestivo de colúria então tem colúria foi a mesma unidade onde havia sido atendido inicialmente sendo solicitados exames complementares que são trazidos pelo paciente a consulta atual que revelam ó transaminases altíssimas bilirrubina também a altíssima total e a direta a direta tá alta a total tá alta com a direta alta tem leucopenia e linfocitose aumento dos linfócitos redução dos leucócitos sem anemia INR e tempo de trombina parcial ativados normais em razão desses resultados o paciente foi encaminhado ao ambulatório para complementação da investigação diagnóstica tratamento e acompanhamento ao exame físico o paciente encontra-se inrazoável estado geral estando com as escleras e mucosa sublingual e quitéricas além de apresentar leve hepatomegalia ó tem hepatomegalia 3 centímetros de extensão nível da linha M clavicular direita dolorosa com sinal de muff negativo então não é por causa da vesícula é por causa do fígado mesmo acerca do caso desse paciente pode-se afirmar que o diagnóstico mais provável e a lógica subjacente a tal conclusão são hepatite viral pelo vírus da hepatite C primeiro que a hepatite C não é aguda não tem infecção aguda só tem infecção crônica então a letra A está errada hepatite autoimune do tipo 1 ó hepatite autoimune geralmente as hepatites autoimunes elas causam hemólise e o que eu tenho é predomínio de bilirrubina direta então não pensaria em hepatite autoimune ainda mais que eu estou pensando em uma infecção então letra A está errada letra B está errada hepatite viral aguda pelo vírus da hepatite B está certo pode ser aguda também a B deixa eu ver a outra leptospirose icterico-hemorrágica não é algo que eu pensaria por causa da epidemiologia a leptospirose eu pensaria o que? dor na panturrilha paciente com contato com ratos ou urina ou inundações enchentes então só só sobrou a letra C as outras não fazem sentido então letra C em razão do paciente ser usuário de drogas ilícitas injetáveis resposta letra C fácil de me meu amiguinho eita meu Deus muito fácil as outras não poderiam ser 28 uma criança com 7 anos de idade moradora de zona rural relata acidente por anamial desconhecido há 4 horas no momento refere formigamento no local dá picada boca seca diplopia dificuldade de deglução dores musculares generalizadas oligúria e urina com coloração vermelha escura há o exame físico apresenta pitplose papebral bilateral e midríase o resultado do exame de urina de rotina evidencia mioglobinúria eita meu Deus aí onde é que tá essa questão é uma das questões que a gente perdia né a gente chegava ia pro revalida e perdia porque é uma das questões de graça que eu falo tanto pra vocês então esse tipo de questão eu não deixo meus alunos perderem mais por quê porque lá na aula de animais peçonhentos eu falo o que acidente botrópico que é uma das alternativas ele causa sangramentos vai causar hipotensão por causa do sangramento a insuficiência renal gerada pela hipotensão então ele tem uma insuficiência renal pré-renal certo insuficiência renal pré-renal por causa da hipotensão causa sangramento formação aí de hipotensão e insuficiência renal isso aí é cobra botrópico o crotálico cobra também ele causa paralisias paralisias alterações dos sentidos e mialgia com mioglobinúria então veja que aqui ele vai afetar os músculos e vai gerar a mioglobinúria então o crotálico causa essas paralisias alterações musculares e por isso gera mioglobinúria o crotálico e o elapídico ele causa paralisia dos músculos respiratórios é isso que ele causa então bem basicamente esses três causam isso escorpião ele causa como se fosse um síndrome muscarínico náuseas, vômitos, sudorese arritmias insuficiência cardíaca congestiva e demagudo de pulmão ele causa algo parecido como síndrome muscarínico e aí ele gera alterações cardíacas por causa dessas alterações como se fossem muscarínicas então é como se fosse o aumento se alorreia aumenta as secreções isso que os escorpiões geralmente causam então botrópico sangramentos escorpião vai causar síndrome muscarínico e alterações cardíacas crotálico vai causar paralisia e alterações musculares e elapídico paralisia dos músculos respiratórios de forma bem resumida é isso aqui as alternativas que ele mostrou isso é uma questão que era perdida anteriormente o que a gente vai fazer agora simplesmente com esse esquema então vamos ver o que ele tem formigamento no local da picada boca seca em boca seca já não tem síndrome diplopia dificuldade de aglutição dores musculares generalizadas ele tem dores musculares ele tem oligúria urina escura olha alterações urinárias e ele tem aqui paralisias pitose palperbural bilateral imidríase alteração dos sentidos a gente falou o que? paralisias alterações dos sentidos e mialgias com mioglobinúria meu Deus foi escrito desenhado aí do jeito que é urina mioglobinúria paralisias alterações dos sentidos e mioglobinúria alteração renal então isso é o que? acidente crotálico se fosse botrópico hemorragias insuficiência renal por causa da hipotensão se fosse escorpião é síndrome muscarínico insuficiência cardíaca é demagudo e pulmão se fosse é lapídico o que que era? é lapídico paralisia da musculatura respiratória tá vendo aí? quando eu entendo basicamente como causa o que causa isso nunca vai ser perguntado pra mim numa prova prática então mais ou menos eu tenho que ter uma ideia do bem resumido qual é o foco da alteração que cada um desses provoca com isso daí eu marco resposta letra C foi um desenho meu amigo foi lindo né? questão que era perdida e que agora foi encontrada 28 então letra C bom demais bom demais é isso aí 29 questão 29 em relação em reunião questão 29 em reunião de equipe da estratégia de saúde da família o médico expõe sua preocupação com o aumento no número de atendimentos de cuidadores de idosos em virtude de problemas de saúde decorrentes do estresse físico e emocional sugere que seja realizada intervenção de apoio e suporte aos cuidadores e para isso propõe aplicar escala que tem por objetivo avaliar a sobrecarga dos cuidadores de idosos trata-se da essa questão pronto essa questão é a questão que não tem como acertar essa eu nem é a mesma coisa da não vai nunca mais cair essa questão ela só vai cair essa vez nunca mais vai cair e não tem como você acertar a não ser que você já tenha tido contato com isso daí eu vou explicar para você o que é cada uma dessas escalas mas é uma questão perdida essa é uma questão perdida porque meu amigo diga aí você memorizar para que serve essas escalas é um absurdo o cara faz isso daí para o cara perder esse ponto então simplesmente a gente vai falar de cada uma das escalas mas que é uma questão perdida que a gente nosso estudo não é focado em acertar uma questão dessa porque eu vou perder muito tempo em memorizar coisas que só vou usar uma vez na vida essa questão não vai cair mais muito difícil dela cair pode até cair mas é muito praticamente improvável é igual as várias outras questões que caíram uma única vez e que eram para todo mundo errar essa questão quem acertou foi quem teve contato com isso daí mas geralmente a gente vai ter que estudar muitos temas então vou ter que estudar geriatria para poder chegar a isso daí e aí a maioria das questões de geriatria relacionados a quedas relacionado a autonomia eu prefiro investir tempo nisso daí do que investir tempo numa questão dessa então o que é a escala de Zarit ela avalia a sobrecarga dos cuidadores de idosos essa é a escala a resposta da letra A a escala de Bartel ela avalia as atividades de vida diária ela quer saber quanto o paciente é independente funcionalmente a escala de desempenho de Karnowski também ela avalia a capacidade desses pacientes em realizar as tarefas de vida diária mas é usado mais para pacientes com câncer a escala de Karnowski e a escala de avaliação multidimensional do idoso ele também determina a funcionalidade do paciente o nível de fragilidade desse paciente então é uma questão que dificilmente uma pessoa acertaria a resposta é letra A escala de Zarist mas que pelo amor de Deus isso é o tipo de questão que não poderia cair no Revalida sinceramente não poderia cair pode até ter o tema como lá na lista dos temas do Revalida mas que sinceramente eu aconselho você a não perder tempo estudando esse tipo agora já que a gente já fez então memorize se você quiser memorizar pra mim não faz diferença nenhuma esse tipo de questão que a escala de Zarit ela avalia os cuidadores e não o idoso todas as outras avaliam o idoso e só essa escala de Zarit avalia os cuidadores certo é isso meu amiguinho questão aí perdida 30 paciente de 65 anos masculino apresentando alteração do hábito intestinal como história familiar apresenta pai falecido com câncer de próstata aos 70 anos mãe falecida de câncer de colo de útero aos 80 anos avô paterno e primo por parte de mãe falecidos por câncer de colo com 60 e 50 anos respectivamente realizou colonoscopia que evidenciou lesão estenosante na junção reto ou sigmoidiana ele tem 65 anos 3 pólipos em reto e 5 pólipos em sigmoide o resultado estopatológico da lesão estenosante foi adenocarcinoma de colo moderadamente diferenciado então ele tem um adenocarcinoma de colo quanto aos pólipos todos eram de natureza adenomatosa sendo 5 tubulares e 2 tubulovilos ambos no reto em qual das situações abaixo levando em conta a história familiar e o diagnóstico esse paciente melhor se enquadra é interessante essa questão eu fiz de primeira porque ela faz muito sentido se eu for pensar num câncer coloretal hereditário não polipoide síndrome de Lynch eu pensaria qualquer patologia hereditária ela vai primeiro ter familiares de primeiro grau que tenham o câncer menos de 50 anos todos os familiares aqui eles tinham 50 anos ou mais e ele também teve o câncer com 65 anos geralmente as patologias hereditárias elas tem em idades mais mais jovens menos de 50 anos e os familiares de primeiro grau também com idades mais jovens então eu não pensaria em câncer coloretal hereditário síndrome de polipose recessiva também não pensaria porque é uma questão hereditária também polipose adenomatosa familiar também não pensaria com a mesma lógica e outra coisa os pacientes que tem pólipos por alteração hereditária eles tem vários pólipos meu amigo vários pólipos no 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 colo inclusive eles tem que fazer cirurgias né polipose adenomatosa familiar por exemplo ele tem que fazer a cirurgia jovem porque ele vai ter que retirar o colo porque não tem mais funcionalidade tem muito pólipo mais de 150 200 pólipos no aluncolo então é cheio de pólipo não é 5 pólipo não não é 7 pólipos né não é não é 8 pólipos não são vários então eu não pensaria em nenhuma patologia hereditária eu pensaria sim no câncer coloretal esporado já que o paciente tem 65 anos né e os familiares deles tiveram câncer todos assim ele deve ter alguma a família deve ter algum hábito alimentar ou alguma conduta de risco que deve gerar aí a possibilidade de câncer mas a longo prazo né quando ele tem mais de 60 anos então é isso resposta letra D 30 letra D não tive dificuldade nessa não também questão fácil pensar aí na lógica né sempre usar a lógica para responder as questões nunca fazer com o coração com o estômago a questão é sempre na lógica sempre no cérebro certo meu amiguinho se você gostou dessa live não se esqueça de deixar o seu like curtir aqui compartilhar com outros amiguinhos lógico que essa live agora ela vai ficar não vai ficar disponível agora mas daqui a pouco ela está disponível então não se esqueça de compartilhar se você está assistindo ela gravada é porque já está disponível já foi editado já foi ajeitado já está tudo certo se você gostou da live escreve aí hashtag live top hashtag live top se não gostou também escreve aí se não gostou faço questão de você escrever meu amigo escreva diga-me diga-me tchauzinho para todos vocês até amanhã tchau até mais tchau